Chegaram cansados ou chateados do colégio? A Top Bus tem a solução ideal para vocês. Vão até lá, busquem por conteúdos de humor e preparem-se para darem boas risadas. Eu tenho certeza de que vocês vão até esquecer aquele problema mais chato que estava incomodando vocês. Façam o download do aplicativo, o link está aqui na descrição. Ele é totalmente gratuito e disponível tanto para iOS e também para Android. Eu espero vocês por lá e agora, divirtam-se com os nossos vídeos. E aí pessoal, aqui é a Mi. E sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio de The Sims 4 aqui no canal. Dessa vez com um episódio super especial em comemoração ao Dia das Crianças. Muitos de vocês vivem me pedindo para saber como é a rotina da Úrsula. E como nós ainda não recebemos a autorização para filmar lá dentro da escolinha, eu decidi fazer a rotina dela e mostrar um pouco da escola para vocês aqui na The Sims 4. Isso mesmo, eu construí uma réplica do prédio da escola e eu estou louca para que vocês vejam todos os detalhes. Mas pera lá, nós temos uma outra novidade. Eu aproveitei os conteúdos personalizados e refiz um pouco da minha personagem Amirelli e também modifiquei um pouco a Úrsula Bebê e vocês vão ver as diferenças agora mesmo. Então, gente, se vocês tiverem gostado da proposta desse episódio e quiserem que eu traga outros nesse mesmo estilo, já deixem uma explosão de likes nesse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição. O dia começa comigo acordando bem cedo e indo até a cozinha preparar um café da manhã. Eu sempre gosto de fazer uma tigela de salada de frutas. Eu adoro comer mamões picados com amendoim logo que eu acordo. Assim que a refeição fica pronta, eu pego uma tigela e venho me sentar no computador para começar o turno de trabalho. Depois de jogar, gravar e editar o vídeo, é a hora de acordar a Úrsula e o Júnior também. Filhinha, tá na hora de acordar, meu bem. Venha, já amanheceu, vamos brincar. Boa, boa, eu não quero mamãe, eu não quero acordar. E é assim que acontece, gente, todo santo dia. A Úrsula é tão dorminhoca que nunca quer se acordar. Mas basta eu prometer uma tigela de frutas que ela já se anima rapidinho. Então como a gente não tem mesa de jantar, eu me sento com a Úrsula no sofá. E enquanto ela come, eu dou uma navegada na internet, respondo comentários, posto foto no Instagram. Porque eu basicamente trabalho 24 horas por dia. Se eu não estou jogando, gravando ou editando, eu estou divulgando o vídeo ou abastecendo as nossas redes sociais. Enquanto o Júnior também já começa o seu turno de trabalho. Depois da Úrsula comer, gente, ela se suja inteirinha. Então nada melhor do que levar ela para o banho. Dar um banho de espuma, levar todos os brinquedinhos que ela gosta, lavar o cabelinho, embaixo das unhas, tirar todas as melecas de comida para deixar ela prontinha para ir para a escola. Ai, que banho bom, como ela gosta. E olhem só a alegria da Úrsula em saber que já está na hora de ir para a aulinha. Ela simplesmente adora. Então vamos para a escola? Se tem uma coisa que a Úrsula adora é passear e ela fica passe, passe, passe. E chega a hora tão difícil para mim, que é a hora de dizer tchau e de deixar a Úrsula na escola. Mas eu também sei que ela vai ser muito bem cuidada e vai se divertir bastante com todos os amiguinhos. Vem cá, filhinha. Dá um abraço apertado na mamãe. Agora vai se divertir. A primeira coisa que a Úrsula gosta de fazer assim que ela chega na escola é brincar no escorregador que fica no pátio da frente. E acreditem, ela faz isso umas 50 mil vezes, gente. Ela é simplesmente incansável. Um, dois, três e só! Ui! Ha, 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 ha. Ela só de fato para quando a Profi Vete vem pegar ela para levar para brincar no pátio coberto. Lá ela se encontra com os coleguinhas e é onde a diversão realmente começa. Uma das atividades favoritas da Úrsula é brincar na piscina de bolinhas. Gente, vocês acreditam que ela machucou as duas pernas de tanto entrar e sair da piscina de bolinhas da escola? Desse jeitinho mesmo aí, ó! Ha, 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 ha. Enquanto a criançada brinca, a Profi Vete fica aqui junto com eles para garantir a segurança de todos. A Úrsula também gosta de brincar muito com bonecos, com carrinhos e também com brinquedos de encaixe. Tudo que envolva coordenação motora e imaginação. E vocês sabem o quanto brincar cansa, né? Então nada melhor do que fazer um lanche. Hum, esse sanduíche parece estar bem gostoso. Que delícia! Mas crianças, nada de brincar com a comida, hein? Comam tudo bem direitinho. Depois de encherem a barriguinha de comida, as crianças tomam o seu mamá e se preparam para fazer a primeira soneca do dia. Olhem só que gracinha esses colchonetes que mais se parecem com um saco de dormir. Agora vamos fazer silêncio, gente, e apagar as luzes. Porque senão nós vamos atrapalhar o soninho deles, até daqui a pouco. Aproximadamente uma hora depois, um por um vai se acordando e eles não perdem tempo, gente. Eles saem correndo para brincar ao ar livre. Na escolinha da Úrsula, os bebês têm várias aulas especializadas. Tem dias que a Úrsula aprende inglês, em outros ela tem educação física, ela também tem aula de música e até de capoeira. E as crianças adoram os brinquedos que tem por aqui. Vejam só como estimula a imaginação deles. Quando a turminha fica mais cansada, eles correm para dentro para assistir um pouquinho de televisão. Outros já preferem brincar com os livros. A Úrsula prefere ler uma historinha. Ela adora a história do macaco Caco, que é um macaco que não conseguia dormir. E ele pede ajuda para a cobra, para o flamingo e para o leão para dormir junto com eles. Mas no final ele acaba na cama com o Léo, um menininho muito querido que diz que tem espaço para o bichinho de pelúcia dormir junto. Que gracinha! Olhem só o interesse dela pelos livros, gente! E vocês sabem o mais incrível de tudo, gente? A Úrsula, que tem bastante dificuldade em almoçar e jantar em casa, come a janta da escola todinha. E vira e mexe, ainda repete. E vocês podem acreditar, ela come macarrão, arroz, feijão, carne, salada, ou seja, tudo o que ela não come em casa. Santa escola! E depois da janta, já é a hora de voltar para casa. E o meu coração fica cheio de alegria de poder ter a minha fofura de volta comigo. Quando a Úrsula chega em casa, ela vem correndo pegar o tablet para assistir a vídeos no YouTube. Os vídeos favoritos dela são os do Authentic Games. Ela gosta de ver o Authentic animado e ela ama ver os vídeos do show. Eu aproveito essa distração para poder fazer comida, lavar a louça, limpar a casa, lavar roupa, ou seja, todas aquelas tarefas domésticas que devem ser feitas todo santo dia. O Junior também gosta de aproveitar de brincar bastante com a filhota, porque vocês sabem, né, gente, que a saudade aperta. Então eles brincam de empilhar blocos, de carrinho e de tudo mais o que a Úrsula quiser fazer. E depois, gente, é a minha vez de curtir a minha menina. Isso mesmo, antes que ela vá dormir. Então a gente brinca bastante, conversa, eu pergunto tudo o que ela fez na aula, eu vejo as fotinhos que as professoras nos enviaram no aplicativo e a gente fica bem grudadinhas. E depois de tanta farra, é hora de nós acalmarmos os ânimos, lermos uma historinha e colocarmos a nossa bebezinha na cama, para ela poder descansar e restaurar todas as energias para um próximo dia de farra. Boa noite, filhinha. A mamãe te ama muito. Mas bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, já sabem o que fazer. Deixem o seu like, o seu favorito, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição. E se vocês quiserem mais videozinhos de novelinha como esse, digam aí nos comentários e deixem a sua sugestão do que é que vocês querem ver por aqui. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau.